Livros que você tem que conhecer. Eu separei aqui uma lista de livros que eu adoro, que eu adorei ler. Espero que vocês gostem também, eu vou te indicar. São por volta de 10 livros e vai ficar bem bacana. Bom, os livros não estão em ordem de que eu gostei de ler. Simplesmente livros muito bons que eu li nos últimos dois anos. Não só aquele leitor ávido. E eu separei aqui alguns livros de não negócios, não voltados a dinheiro e investimentos. Livros de ficção, biografias que eu gostei de ler. E os livros de negócios vão ficar para o próximo vídeo que eu sei que vocês gostam muito. Mas vamos começar com o primeiro livro que eu li na vida, que é O Pequeno Príncipe. Acho que todo mundo tem um livro desse em casa. E ele é muito legal porque quando você lê como criança, você tem uma visão diferente. E quando você lê como adulto ou já um jovem adolescente, vocês têm uma visão completamente diferente desse livro. É muito legal. Ele parece que tem várias camadas que são bem interessantes. Leia, se você estiver mais velho, leia de novo esse livro. Eu li em uma tarde, cara, bem curtinho. Segundo livro, aí vem o gênero que eu mais gosto de literatura, que é a distopia inglesa. Eu adoro esse gênero. Inclusive, eu tenho dois do mesmo autor, que é do George Orwell, Revolução dos Bichos, de 1984. Dois livros clássicos que você vai ouvir em várias listas de melhores livros. Que é uma distopia inglesa. Que é basicamente, se a Inglaterra ou se qualquer país estivesse numa situação completamente adversa do momento que a gente vive hoje, um governo, um estado extremamente forte, controla as pessoas, como a população e a sociedade reagiriam a isso. E eu adoro esse tipo de literatura porque você foge realmente da realidade. É muito interessante esse livro. Esse aqui é um pouquinho mais denso de ler, Revolução dos Bichos é mais rápido. Então, comece por esse, se você não gosta muito de ler. Ou se você não gosta de ler, cara, leia livros que você goste. Mas vale muito a pena. Mantendo em história ainda, não é uma distopia, é uma realidade que é o Maus, uma triste realidade, que é um livro que é em quadrinhos. Cara, super interessante, lindos quadrinhos. E fala de um pai e um filho, a relação entre eles e a família durante o holocausto. Cara, eu chorei lendo esse quadrinho. É incrível, assim, tá muito na moda esse quadrinho. Agora você vê em todas as livrarias. É muito, muito interessante a história. É bem grosso o livro, mas assim, é muito triste. Porque ele retrata as pessoas como se fossem ratos, os judeus. Cara, é extremamente triste. Ele mostra eles em um campo de concentração. O filho virou um escritor e ele escreve o quadrinho. Então, é um quadrinho que mostra ele escrevendo o quadrinho. É muito, muito interessante. É uma história real. Pelo que eu entendi, é uma história real. Cara, é uma, assim, incrível esse livro. Talvez um dos meus top 3 livros preferidos da vida. Cara, outro livro que, assim, ele é legal de ter de cabeceira. Você não vai ler ele de uma forma contínua. Que é 50 discursos que marcaram o mundo moderno. É muito legal esse livro que você tem discursos aqui do Steve Jobs, do, vamos ver aqui mais, do Malcolm X, do Obama, do Bin Laden, Margaret Thatcher, Richard Nixon. Cara, assim, você tem um discurso de várias potências universais que são ótimos comunicadores e são realmente, transcreveram o discurso deles em livro. Por isso que você não lê de forma contínua, você lê o discurso. Por exemplo, o Winston Churchill é o cara, um dos maiores comunicadores do mundo. Ele tá aqui, acho que tem dois discursos deles aqui, que é incrível você ver como ele fala, como se comunicava e transcrito isso. Livro pra você ter de cabeceira de cama, ler um ou dois quando você tiver vontade. Mas é muito interessante ter esse livro. É muito bacana. Não é o tipo de livro que você lê no Kindle, por exemplo. Por exemplo, eu não sou muito adepto de Kindle. Eu gosto de ter o livro físico, eu gosto de sentir o livro. E esse é um tipo de livro que não daria pra ler no Kindle. Eu acho que não é muito interessante. Mas todos os outros, eu acho que você teria uma boa literatura no Kindle. Outro livro agora extremamente denso, difícil de ler. Eu leio aos poucos esse livro, eu ainda não acabei ele. Mas é um que eu mais admiro de personalidades, assim. É o Leonardo da Vinci. Cara, esse cara, assim, ele era pintor, artista, cientista. Ele fazia tudo, tudo, tudo. Esse cara é incrível, assim. É realmente um gênio. Completamente diferente de todos os outros que já passaram pelo mundo. Ele fez, ele estudou a biologia do corpo humano pra usar isso nas artes. Ele era um cara que escrevia invertido. Ele não escrevia da maneira tradicional. Ele escrevia sempre invertido, pras pessoas não copiaram o que ele escrevia. E a biografia dele mostra, assim, desde criança, desde o momento que ele nasceu, ele retrata todos esses momentos de experiência de vida dele. Todas as obras que ele fez. Cara, esse é o cara que eu mais admiro hoje. É uma baita biografia pra você também ter na sua estante, deixar na mesa, porque realmente chama muito, muita atenção. É um livro maravilhoso. E, assim, é sensacional. Não tenho palavras pra descrever isso. Dois outros livros que eu li agora, esse ano, que eu comecei a produzir conteúdo e tirar algumas fotografias. É, leia isso se quiser tirar fotos incríveis. Esse aqui é o número um. Esse aqui é o de gente. Eu também tenho o de lugares. Que, cara, basicamente, quem gosta de fotografia, ele dá uma foto, o ensinamento da foto, é o que a foto retrata, é as técnicas utilizadas. E, por mais, assim, que você não goste de fotografia, ou você goste de design, vale muito a pena pra você aprimorar seu olhar. Você olha diferente pro mundo quando você lê livros assim. Assim, foi um livro que eu li, foi muito gostosa a leitura. Eu lia no metrô. Nossa, eu só queria chegar em casa e tirar fotos. E ele fala pra você praticar, ele te dá ensinamentos da teoria fotográfica, mas você pode pular isso, caso você queira só desenvolver o olhar, realmente, pra design. Cara, e esse livro aqui é fantástico, fantástico. Eu tenho três deles, o outro eu deixei no armário, mas eu leio, assim, muito rapidamente eles, e é ótimo livros pra você ter. Também, isso aqui não funciona em Kindle, esse livro funciona, e é muito baratinho na Amazon, por exemplo, é 30, 20 reais um livro desse, vale muito a pena. Chegando por último agora, meu livro predileto, assim, ele tá disparado na frente de todos os outros livros que eu já li. Inclusive, esse livro aqui, o Linguês, ele tem um filme dele também, que vocês já devem ter assistido. É um clássico, é V de Vingança. É uma história em quadrinhos, também uma estopia inglesa, uma realidade inglesa que o Estado controla tudo, controla as mídias. E tem o V, claro, ele é a mascarinha que vocês conhecem. Ele é o cara que vai contra o sistema, ele tem uma ideologia própria, ele quer ir contra o sistema, ele faz de tudo pra derrubar o sistema. O filme é incrível, é muito fiel ao quadrinho, pelo que eu achei. O quadrinho ainda é mais sensacional ainda, cara, assim, porque ele é um cara muito, tem um conhecimento intelectual muito forte, o personagem. E é incrível esse quadrinho. Quem gosta de quadrinho é muito legal, quem gosta de história é muito legal, quem gosta de estopia inglesa é muito legal. É claro, talvez não faça sentido pra você que não goste muito desse tema, mas, pô, de estopia inglesa, dá uma chance. Eu acho que vocês vão gostar muito, é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Foi uma lista, assim, foi indicações curtas e rápidas pra você ler. Espero que você compre pelo menos um livro dessa lista. E também, me ajude aqui a divulgar pra mais pessoas, se inscrevendo no canal, dando um gostei. Eu não gosto muito de ficar pedindo isso, mas, pô, tem que pedir pra gerar engajamento do pessoal aí. Obrigado pra quem assistiu até agora. Esse foi o Johnny Vicari, agora com dois vídeos por semana. Vamos derrubar tudo, todas as redes sociais. E tchau! 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 Tchau!